Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira minta Todavia me alegria Todavia me alegria Todavia me alegria Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira minta Todavia me alegria Todavia me alegria Todavia me alegria Eu tenho um Deus Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto da vida, e o produto da oliveira me matar, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto da vida, e o produto da oliveira me matar, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto da vida, e o produto da oliveira me matar, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia Obrigado.